E agora é isso, graças a Deus deu tudo certo Alinhei ali, o carro ficou zero, mas pode né O que com alinhamento não faz né Eu vim de onde você tava vindo, daí do nada o caminhão começou a cantar pneu, a cantar pneu Dianteira Daí tipo, não tinha onde parar, eu acho que andei uns 40 caindo assim Daí veio nuinha, 75 por hora, tava chovendo também Aí o caminhão jogando pra um lado e pro outro assim, tipo Jogava pra um lado e pro outro Só que daí tava uma chuva arada, um temporal, daí tipo, ah, eu pensei, ah, é a chuva e o vento né Daí o asfalto assim meio imperfeito né Não tem assim como das valetas assim no asfalto, que passa muito caminhão pesado, fica com aquelas valetas Eu achei que era aquilo né Só que daí passou o asfalto ruim e continuou Daí começou a cantar pneu Aí eu parei no postinho, botei o caminhão na rampa pra ver o que que era né Eu vi que o caminhão tava desalinhado né Tava comendo os pneus tortos da dianteira Aí tive que parar né Pra alinhar E aí ali, nossa, zero bala Ficou como tava agora Por isso de nada Ele só não endireitou o volante pra mim porque eu vou ter que mexer na manga ali de este Que entortou um... Entortou um bracinho ali Eu acho que foi algum buraco Acho que não, com certeza né Não tava daquele jeito Ai, graças a Deus deu boa Já era pra me tá lá descarregando os carros, mas... Tá bom também Chegar lá umas duas, três horas da tarde e tudo certo Vai dar boa Vai dar boa Tem um frio do Jank, meu Deus do céu Quero ver como é que eu vou passar esse final de semana Tô só com duas calças e a seja a queita e o moletom Luta, luta Os bonitos vão encarecer lá no Tarumã Vai dar boa Semana que vem é o meu teste da carteira A moça tinha marcado patina pra hoje né, quinta-feira agora Que é toda quinta-feira que dá de fazer E aí eu falei, vá, pior que eu não vou tá aí moça Vai marcar patina quinta-feira que vem Eu vou lá, faço o teste da carteira e tudo certo Só embarcar dele com a careta, hein E marcha Aí é só progresso, só trabalhar Deu que enrolação, hein Fua, mano É, vou virar um pinguim daqui a pouco Meu Deus do céu Que tanto tá chovando Para de chover um minuto Um minuto, um minuto, um minuto Um minuto, um minuto Chovando direto, 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 direto Tu é louco Nós estamos aí chegando no Porto Alegre Quase chegando ali Quase chegando ali em via mão Estou sentado aí Os caras já estão lá esperando lá, agora é 1h25 Era pra mim chegar cedo ali, só que... Como deu aquele problema ali O caminhão tava desalinhado Daí eu tive que parar, né Se eu viesse ter justo eu não ia chegar Aqui E ia comer tudo torto Aí, por isso que eu parei de dormir Pra fazer o alinhamento aqui da manhã Aí tá bom Chuvarada, não sei nem se eles vão armar, barrar todo agora Sei lá Se a corrida é só final de semana Hoje é quinta-feira E ainda tem amanhã Ainda o dia todo pra montar se quiser Não precisa nem montar hoje Só se parar de chover também Nem sei se... Nem sei Sinceramente nem sei o que eles vão fazer Não sei se por nada continua chovendo Nem corrida não tem Sei lá Ali ó, a Arena do Grêmio, ó Os gurias Os grampistas, muito loucaço Tu tá louco Vamos, filho Acelera, já viraca Ó o meu limpador, o barilinho que tá dentro Ó, veis que é gostosinho esse barilinho O que? Viu, tá louco Para lá no poço pra botar ángua no radiador Que tá pitando Ah, meus gurias Tem um motor nosso que vem com vocês. Hã? Estou com a gente com os corinhas ali. Vem com os corinhas ali. Vem, moçada. Vem o motor nosso que vem com os corinhas ali. Está lá na frente, lá. E o escurinho demorou, mãe, chegou. Vem. Cureiro. Vem. Mãe, vreta, vreta. Vem o motor. Vem. 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 Tchau. Tchau.